Na moral, reúne os quatro aí na casa. Vamos jogar direito aí, rapaz. Aqui, aqui, ó. Se liga, se liga. Vem aqui. Pra dar uma acelerada. Ó, vou botar a minha caminha aqui, hein. Tá vendo esse armário aqui? Ah, aqui tem. Traz madeira, balha e as paradas. Ó, vou botar a minha cama. Quero fazer armadilha pra mim também. Não, mas isso aqui é da casa, pô. Mas como? Essa fogueira é muito lenta, cara. Como é que eu faço essa fogueira? Ó, vou dar uma mijada rápido. Cara, bom ladrão de recurso nessa porra. Aí dá pra fazer gasolina, piada. Calma aí, calma aí. Bora, 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 bora. Oé, mano? Vai fazer o que, tu? Eu vou comer, seu porra. Eita, caralho, velho. Vamos lhe o que? Vamos lhe o que? Ai! Ele tá porrando ele? Tá ajudando, tá ajudando. Vou botar, vou botar, vou botar. Denta no soco, denta no soco. Não mata ele, não. Denta no soco. Tem que deitar ele. Cola, 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 cola. O que tava agitado aí? Vou matar esse filha da puta sim. Não pode matar ele, não mata ele, velho. Não pode matar ele. Eita, caralho. Não pode matar ele. Vai, tá dando chifrada no meu cu. Tá porrando, vai desmaiar no soco, não, velho. Vai, vai, vai. Corre aí, velho. No soco, não? Ai, outro aqui. Que isso, tem outro, velho. Corre, 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 corre. É o primor social. Você vai porrar um amigo dele e vai vir outro. Eu vou entrar na casa, gente. Será que ele destrói a casa? Eu tô com medo. Entra os filhos da sua casa. Vai destruir a casa de quem, filha da... Ai, ele me jocou pra longe. Corre aí, velho. Por que os caras gostam de mim, mano? Tá suave, tá suave, tá suave, rapaziada. Vai de base, vai de base. Não, não, não. Vou jogar sério agora. Vai de base é o caralho. Busca esse menor. Busca esse menor. Mano, eu tô metido na minha freca. Ih, pera, pera. Tem piranha, tem piranha. Tem piranha. Mano, ele tá quebrando a casa, velho. Acabou a flash, fodeu. Mano, tá que... Mano, mano. Deixa que cê sub-mode aí, porra. Bíblia. Ai, caralho, tá aqui, velho. Eu vou de base, eu vou de base, eu vou de base. Vou virar um negócio agora. Mano, rapaziada, calma aí que tá embaçado. Calma aí. Ô, Zirigundi, deve ficar parado aí, ô. Eu acabei de morrer, eu tenho nada. Tô fazendo a lança aqui ainda. FIETA! Mano, o Zirigundi tá no crack. Gente, a cara, tá temendo, gente. Sai da casa, gente. Ele vai estrelar essa casa. Calma, 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 calma. Matamos, 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 matamos. Matei um, matei um. Mete no cu dele. Mete no cu dele. Ai, caralho, me jogou pra longe. No cu, no cu, no cu, no cu. No cu machuca. Ih, a lança quebrou. A lança quebrou no cu dele. Matei, matei esse menor. Matou tudo? Matei a porra toda. Matou os dois do caralho. Não deixa nem o bicho levantar. Aí, alguém quer comida? Tô com um pouquinho aqui. É, Shireflash lança, rapaziada. Ô, tem Silex aí, mano. Estilingue? Estilingue? O que jogo é esse, velho? Como é que eu faço a lareira? Ih, não tem como pegar a flecha. Olha nos armários. Aê, Yoda. Calma aí, mais uma. Não, ele é de bênção. Se eu desce mais uma pro Jujux, ele é de bênção. Aê, Yoda, vem aqui. Ele é a lareira, mas... Tá abrindo o bagulho. Vem cá, Yoda. O cara abriu o negócio aqui. Olha aí, ó. O que é que tu tá fazendo, Zediguchi? Aqui. Pintando a casa? Olha, que isso? Olha, o Zediguchi tava aqui até agora. Quero muito ver o que ele fez, velho. Mano, não é demais, não, pô. Tava na última. Pô, mas eles estão organizados? Como é que é? Não, tá não organizado, não, velho. Tão organizando que organiza, então, né? Sai fora aí do meu metal. Tá cheio, né, essa porra, mano? Não, vou tomar o cu, pera aí. Aqui, Yoda. Pegou meu metal? Ah, não é esse. Joga aí meu metal de volta. Mano, tem aqui que isso aí não é uma lareira. Você tá ligado, né? Eu tô derretendo metal, cara. Não pegou metal, não, velho. Não pegou, não. Vai. Longe de mim ter feito isso. Dá logo meu metal aí. Longe de mim, velho. Quem tá sujando aqui? Dá meu metal. Falei aqui, ó. Eita, eita, eita. White Flames são loiros. Tem como pegar ela ou não vale a pena? Não vale a pena, né, pegar esse tiranossal. Tem uma tataruga gigante aqui, mano. Tem o quê? Olha aqui. É ruim, é ruim no vale. Não, eu não vou tomar essa porra, mano. Mó rolê pra dominar uma tataruga, mano. Eu vou de matança nessa porra aqui, mano. Ah, lá do outro lado, menor. Tá, beleza. É, não, eu vou matar a tataruga. Nem fudendo, você tá maluco. Ó o regime de mim, matar a tataruga. É, cadê a... Pedra, velho. Deixa eu fazer uma tocha, velho. Se eu não fizer uma tocha, eu tô passando. E agora, chat, pra pegar dinossauro? Ô, vamos todo mundo virar pra dormir, na moral? É pra dormir? Pô, pelo amor de Deus, né, mano? Vamos dormir, vamos dormir, então. Tô voltando, tô voltando. Tô voltando, tô voltando. Não dá pra dormir, não tem como dormir. Isso aqui não é... Dá pra dormir, não? Ah, então só pra quê que tem cama? Tô deitado aqui, e aí? Ah, tá muito frio. Não que eu ver nada, mano. De noite, assim, não dá pra ver porra nenhuma. Bora, Yoda, bora, bora, bora. Calma, calma. Levão de gameplay. O Zeringurti tá pintando a casa. Calma aí, velho. Você tá louco. Não, aqui foi sem querer. Ah, caguei no chão, mano. Pô, faz a privada, velho. É, faz a privada aí, mano. Eu vou recolher o cocô, porque eu sou um mild, mano. Corre é essa, velho. Recolher o cocô, velho. Na moral. Não tem como comer cocô, velho. Vocês estão dando sério que tem como comer cocô, velho. É isso, Zeringurti. Você comeu um alimento cru? Ah, mano, eu comi cocô, velho. Minha vida tá molhando, mano. Comedor de cocô. E aí, tem que esperar passar o tempo? Não dá pra todo mundo dormir, né? É ali. O que a gente faz de noite? Peca. Que isso? Ah, mano, eu vou voltar pra onde vocês estão, velho. O cara tá falando muito pra gente dormir, mano. Será que dá pra dormir? Ô, Diogo, escola aqui. Vamos ver se ela dorme. Vai, velho. Não custa tentar. É, tem um super tartaruga aqui, velho. Sim, não mata ela, não. Deixa ela aí, mano. Na moral. Vamos domesticar ela, porra. Ela dá sorte. Não, quem doméstica ela? Como é que doméstica ela? Sem tranquilizar. Bota ela pra dormir. Caralho. Tô brotando aí, tô brotando aí. Vai botar ela pra dormir como? Eu não vou gastar minhas frixas, nem foda-se. Fudeu. Esse Dino aí vai ser meu, então. Ô, mas ilumina aqui na humildade? Pô, eu morro. Ô, Juquinha, ilumina aqui, ilumina aqui. Eu vou dormir em geral aí, mano. Tô 200 metros. Tá, beleza, xixi. O membro da sua tribo, Maria Mec, foi morto. Aí, jogou o que joga. Como é que dá fruta pra ela, rapaziada? Não, eu tô de tudo. Tem como recuperar meu corpo? Não, que eu vou comer, porra. Tem como recuperar meu corpo? Ai, tem muita piranha, eu não quero nem olhar pra piranha. Tomek, tomek, tomek. Tá brilhando aí? Melhor é de metal. Caralho, o Pico tá soldando o cara aqui, velho. Ajuda ele aqui. Essa porra não dorme, véi. Não, isso aqui é a melhor é metal. Eu não quero uma melhor agora. Eu não vou fazer metal agora. Não, 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 não. Fala um ok, tomek, tá ligado? Tipo, não muito bom e não muito ruim. Eu já tenho isso, eu não tenho? Não, eu já tenho de pano. E agora? Você já dormiu, já? Você domou um carbon... Que? É, o Pepe domou essa tataruga véia aí, velho. E agora? Vamos de beijo. Vamos todo mundo dormir aí? Nossa, eu tenho meu dinossauro agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem, filhote. Vem aí, com o seu tataruguinha. Vem, filhote, vem com o pai. Não é eu, filha da puta. Olha o Pico voltando. Eita, rapaz. E aí, filhão. Ô, filhão. Ih, cara, ele fez merda. Eita, rapaz, eu tenho meu dinossauro. Olha, eu tô gote. Olha, adestrado ainda. E ele, porra? Ah, ninguém vai dormir nessa porra, eu vou pegar dinossauro. Vamos dormir aí, velho. Minha moral? Ah, vocês estão de sacanagem, mano. Já tô deitado. Qual que é o nome do meu dinossauro que eu não sei, velho? Eu tenho que cuidar dele? Como é que funfa? Bora, bora, bora. Como é que você matou? Você foi com flecha venenosa? Uhum. Até ele cair? Cadê, cadê esse dinossauro? Aqui, ó, meu bebê. Vem aqui, filhão. Vem aqui, filhão. Pipe, filho? Ah, você não tá aí em cima dele? Não, eu tenho que botar uma cela. Meu... Pipe, filho? Esse aqui, esse aqui grandão aqui é o nariz dele? Vamos dormir geral, na moral, rapidão, velho. Vamos dormir todo mundo aí, mano. Ué, mano, eu tava aí, ninguém fez porra nenhuma. Vamos dormir aí, todo mundo? Vamos dormir aí, todo mundo? Vamos dormir aí, todo mundo? Vamos dormir aí, cadê o zirigude? Cadê o zirigude? Tô indo, tô indo. Tava só de cama assim. Tá, vambora. Cadê um na sua cama aí, mano? Cadê o zirigude? Ah, tô indo aí, mas como? Ué, não dá pra dormir, esses caras tão batidando a nós, velho. Mas vamos tentar. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vai, todo mundo dormir aí, velho. Vambora, vambora. Vamos dormir, velho. Dorme aí, dorme aí. Vou deitar aí, pelo menos. Cadê o zirigude? Tô deitado aqui. Deitar na base, calma. Cara, não consigo deitar, velho. Pressiona, pressiona. Já tá de dia. Ah, velho, o cara não tá dormindo, foda-se. Ah, foda-se. O duque tá pro atletista, velho. Fala qual dinossauro aí, não. Ah, eu não sei fazer cimento, tio. Que bagulho difícil, mano. Cadê o meu filhão? Filhão? Que T-Rex, cês são louco, velho. Cês são louco. Eu não consigo domar nenhuma tataruguinha que o Pip domou, velho. Eu vou tomar o T-Rex, velho. Cê não lhe desfila da puta fica. Cês só é maluco. Cês só é maluco. Aí, eu tô reparando, mas... Aí, meu filhão aí. E aí, filhão, como é que cê tá? E aí, vamos de gameplay? Quero vocês. Quero fazer cimento, mano. Chega aí, chega aí, Juquilo. Chega aí, Juquilo. Chega aí, me ajuda, me ajuda. Ah, filhão. Mano, a gente tem que domar um dinossauro, velho. Eu tenho flecha venenosa. Não, mas cada um doma um. Cada um doma um. Quanto cê tem aí? Tem aí, pô. Mas vou te ajudar e depois tu me ajuda. Cuidado com umas piranha aí. Ai, cara. Piranha e grande. Piranha e grande atrás, Jodão. Piranha é muito grande, Jodão. Meu Deus. Meu Deus. Yoda, Yoda. Eu vou é de bênção. Yoda. Corre, 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 corre. Eles estão desligando. Corre, corre. Meu Deus, velho, tô bugado. O Pipe, teu dinheiro tá doente aqui. Ô, eu tô achando aqui. Esse é o tamanho dele, deve correr pra caralho. Sei lá, o que vai pra ele dar. Eu acho que é bom. Eu acho que eu vou... Um, dois, três. Vai. Mecha trapperson. Eu vou de traque, hein. Eu vou de traque. Eu vou de traque. Eu vou de traque. Né, peguei o Mecha trapperson. Uhuuu. E aí, não conseguiu. Isso, tem mais chifra... Piu, quer? Pera, Mecha trapperson, pera. Mecha trapperson, tu tá vindo. Piu, querá. Senta ele, senta ele. O meu Mecha trapperson vai porra ele. Porra, Mecha trapperson. Eu tô branco, ó. Porra ele. Piu, querá. Aí, filhão. Eu tô tomando chifrada. Tem dois. Ai, meu Deus, ele morreu. Ele morreu. Yoda, não pode mexer com isso aí, não. O cara tem os dois, mano. Isso aí irrita todo mundo, Yodão. Caralho. Piu, querá. Caralho, querá. Mata os dois, velho. Mata os dois, Jux. Quem mata os dois? Taca a flecha sedativa. Ai, 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 ai. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Três da tarde, meia, Yoda. Foda, eu vou pra água, vou pra água, foda-se. Como é que o pespide desse filhão? Vou pra água, vou pra água. Eu vou de baixo também, falou, rapaziada. Pô, o Zeriguchi pintou o meu dino, mano. Eu peguei a visão lá na casa. Eu te dedo o cu de um, veio o dois. Meu osso tá quebrado, mano. Meu osso tá quebrado. Vamos, filhote. Eu bebeu na magrinha, eu bebeu na magrinha. Eu bebeu na magrão. Mas como, tô todo com comida. Come fruta. Ah, isso é louco. Vai cair, uma hora tu vai cair, filhado. Cai, filha da puta. Caiu, caiu. Tem como recuperação de mais rápido. Toma o que tu quiser, caralho. Só come essa cor. Come batata então, filha da puta. Come médio berry, caralho. Come amar berry. Pega fruta, pega fruta. Fruta! Ei, rapaziada. Brotei no rolê. Tchua, 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 tchua. Pintou a pele azul, rap. O Zeriguchi pintou o meu dino, mano. Como é que bota ele pra dançar? Até caguei, até caguei. O meu dino nada, mano. Fé pra todo mundo. E aí eu dou um rumo de duelo? Botar um menino aqui pra dormir. Tchua, 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 tchua. Aqui, ó. Pica ali, cara. Para esse pequenininho aí, mata esse pequenininho aí, filho. Não, eu vou matar esse. Sai fora, eu vou matar esse. Sai fora. Esse é meu, esse aqui é meu. Vou matar essa coisa tudo. Bora, bora filhote. Qual level dele? Qual level dele? Acho eu vou, hein, acho eu vou. Quatro dez. Diz é nove. Matei, matei. Caralho! 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 Alguém me ajuda, gente. Esse dinossauro é muito pica, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Gente, gente, deu merda, deu merda. Rapazera, toma cuidado aí. Não mata não, não mata não. Merda é grande. Eu não quero dar passagem. Eita, meu dino não tá indo pro duelo, velho. Gente, alguém me ajuda. Bata ele não, bata ele não, porra. Bata ele não. Ele corre muito, Yoda. Calma, calma, para, 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 para. Tô com medo, não dá para não. Tô com medo, eu vou lembrar. Eles mataram ele, velho. Ai, que é isso? Ah, mano, vai tomar no cu para matar o dinossauro do Pimp. Não, 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 não. Eu achei o dinossauro mais fã de jogo. Eu achei o dinossauro mais fã de jogo, não é possível. Ah, velho, o Pimp trollou, mano. Não tem nem flecha agora. Gente, ué, o dinossauro tá guardando o caixão ali, velho. Tem muita piranha. Ah, mano, as piranhas dão mais medo ainda, cara. Até caquei, velho. Tá aí. Bora, filhote, bora para casa. Veja o que Deus quiser. Vou nem olhar, vou nem olhar para dar o meu.